Maurício Macri chegou pontualmente às dez e meia da manhã. Ele passou em revista às tropas e subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois posaram para fotos e cumprimentaram os ministros que também estavam lá. Cumprido o cerimonial, os dois presidentes se reuniram a portas fechadas. Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Estado desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Brasil e Argentina são parceiros históricos, com uma agenda de cooperação bem abrangente que vai de ciência e tecnologia a política e economia. As relações comerciais entre os dois países também são muito fortes e movimentaram só no ano passado mais de 26 bilhões de dólares. Mas comércio foi apenas um dos temas do encontro. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele e Maurício Macri trataram de vários assuntos de interesse comum, como energia nuclear, segurança e tecnologia. O que nos move é a busca de resultados concretos, que contribuam para o desenvolvimento de nossos países e para o bem-estar dos brasileiros e argentinos. Brasil e Argentina são sócios fundadores do Mercosul, o bloco econômico que reúne também Paraguai e Uruguai. E é consenso entre Macri e Jair Bolsonaro que a organização precisa ser modernizada e aperfeiçoada. Temos que criar novas oportunidades de comércio e investimentos, a fim de gerar prosperidade e bem-estar em nossos países. Como todos podem ver, o Brasil e a Argentina têm uma agenda muito rica. Maurício Macri defendeu também uma renovação do Mercosul, que segundo ele, com a chegada do presidente Bolsonaro, ficará mais fácil. E destacou a importância dessa relação com o Brasil. E sempre pensando na importância de gerar emprego, de gerar oportunidades e liberdades para as nossas pessoas. Os dois presidentes também fizeram uma reunião ampliada, com a participação de integrantes dos dois governos. E os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assinaram um novo tratado de extradição com o país vizinho. Os dois presidentes encerraram esse primeiro encontro com um almoço no Itamaraty, onde Jair Bolsonaro voltou a falar sobre desenvolvimento. Buscamos aqui um Estado eficiente e um setor privado pujante. Buscamos um ambiente que favoreça o empreendedor e abertura cada vez maior.